Batatinha Poeta do Samba Um grande pai, um grande pai de família E eu tentei contar o filme por esse lado, um lado mais emotivo, mais humano Porque eu conheci ele vivo e percebia que ele tinha essa relação, era muito importante na vida dele Não só com a família, mas com as pessoas com quem ele conhecia Essa exibição aqui dentro do Quinto Sensine, pra nós também é muito importante Porque Batatinha merece ser visto, merece ser mostrado, merece ser revelado, merece ser conhecido Ele não merece ser só o nome de um circuito carnavalês Então ele merece ser exibido em praça pública, merece ser passado no TCA, nos bairros Acho que a história de Batatinha é também a história da Bahia E ao Sensine só posso agradecer a possibilidade e a oportunidade de mostrar a um público diferente A história da Bahia Wait, eu lembro Aqui é uma história Há uma história Um grande pai